Fala galera, beleza? Eu só estou fazendo uma dica muito legal pra vocês Que é como construir ponte rápida no Minecraft Skywars De forma bem simples e rápida Pra você que joga no Minecraft de console, de celular, de videogame Essa aqui é a ponte mais rápida que eu encontrei pra você que joga no Minecraft Eu encontrei outros modelos de ponte, só que eles são bem difíceis E dependendo da versão que você joga, fica muito complicado pra fazer, tá ligado? Mas essa aqui é uma ponte muito simples E você não precisa de nada na descrição Não precisa ser um pro player pra conseguir fazer essa ponte Então galera, ó, já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações, galera E vamos lá Bom, a ponte que eu vou mostrar pra vocês Vários youtubers utilizam ela Muitos youtubers mesmos, famosos Que gravam Skywars E eu também costumo utilizar ela, beleza? Eu uso ela bastante quando eu jogo no PC E vamos lá, galera Vamos sem mais enrolação mostrar pra vocês, beleza? Então o que você vai fazer primeiro É puxar uma base assim de dois blocos, né? Desse jeito aqui na sua ponte, né? Vamos supor que esse primeiro bloco aqui seja o chão E você vai puxar dois blocos assim E o que você vai fazer? Você vai ficar na ponta do bloco, ó Você vai ficar na ponta do bloco No shift, vai colocar o bloco Vai pular, ó Vai pular, colocar bloco, pular Colocar bloco e pular, né? Ó, eu caí aqui, mas Vamos usar para o dinheiro pra você Você vai colocar dois blocos assim, ó Você vai vir aqui, coloca o bloco e pula, tá ligado? Coloca o bloco e pula ao mesmo tempo Então como vocês podem ver aí Ela é uma ponte muito simples e fácil, ó Olha só, galera, que praticidade Eu vou colocar aqui pra primeira pessoa Terceira pessoa pra vocês verem Que ela é muito simples e rápida, tá, galera? Olha isso daqui, pessoal É muito rápido E o legal é que elas vai subindo, né? Então depois é só você fazer uma MLGzinho E pronto, galera Ela é muito boa Gosto bastante da ponte Tem também outros modelos de ponte Como essa, né? Que é uma ponte que você vai colocando no shift Deixa eu mostrar pra vocês, ó Só que ela é um pouco complicada E você precisa ter bastante horas de treino E além do mais, ela não funciona Dependendo da sua plataforma Ela não vai funcionar tão corretamente Como ela funciona lá no Minecraft Java, tá? Então o melhor ponto que eu falei pra vocês mesmo É essa aqui Então, ó Não sei se vocês entenderam Mas eu vou mostrar aqui de novo Você vai ficar na ponta do bloco E você vai apertar o botão de colocar bloco E o botão de pular ao mesmo tempo, tá ligado? Então faz isso aqui, ó Coloca o bloco e pula ao mesmo tempo, tá ligado? Olha só, galera, que sensacional A ponte é muito simples e rápida E é muito difícil de você cair, tá ligado? Só se você for bem noob Como eu sou Mas, de modo geral Não tem nenhum segredo, tá pessoal? Ela é muito simples Como eu falei pra vocês, beleza? Deixa eu fazer aqui de novo Então você vai puxar dois blocos Você vai pegar aqui, ó E vai pegando, ó Com um pouquinho de treinamento Vai ficando mais rápido Não sei porque eu tô olhando tanto assim Mas Ela é bem simples, tá galera? Com um pouquinho de treinamento Você vai tá fera demais, galera Olha só que da hora, galera Olha que ponte sensacional Como eu falei, funciona pra qualquer versão Você joga no celular No controle No... 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 É... No Java Edition Funciona da mesma maneira, beleza pessoal? Galera, esse daqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu like embaixo E se inscreva no canal, galera Então, é isso daí Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui!